Beleza, né mano, agora pra você ganhar essa coroa aí, você só vai ter que entrar no Elemental Battlegrounds e vai tá um mago, tipo, ele vai tá aqui, tá vendo aqui, tá essa, essa, esse círculo rosa em volta dele, você só vem aqui e fala com ele, né, vai tá mostrando aí agora o... Beleza, né mano, vamo lá. Pelo que eu vi aqui, pra você ganhar esse item aqui, você tem que falar com esse cara aqui, beleza, ele vai falar isso aqui, você chega perto dele, vai dar essa missão, você dá accept e ok, né. Beleza, tá aqui ó, use spellcranted zi... Aí beleza, ele vai te dar essas, essas caches aqui, você vai ter que voltar aqui nele, aí primeiro você precisa matar 5 players para prova, é, beleza, vamos aceitar aqui e vamos ter que matar 5 players, né mano, uma coisa aqui que não é muito fácil, né, mas beleza, vamo tentar aqui. Beleza, matei um ó, vamo continuar aqui matando o resto, beleza, matei o segundo aqui, eu vou acabar morrendo, beleza, morri, mas matei já dois. Beleza, matei o terceiro agora, matei quatro. Beleza, matei aqui o quinto, vamo ver o que ele vai falar agora. E beleza, né, agora ele falou aqui, nada mal, mate 50 inimigos em survival mod, né, que beleza, agora aceitar, você vai vir no menu, Depois, deixa eu ver se tá gravando, beleza, tá gravando, você vai ver aqui survival, beleza. E beleza, a cache ainda continua, vamo aqui ó, você vai ter que matar agora 50 zumbis, então vamo matar esses zumbis aqui, né. Beleza, né, vamo lá, tô quase terminando aqui ó, de matar 50 zumbis, deixa eu só terminar aqui. Ok, vamo lá. Beleza, matei aqui, vamo lá ver a próxima cache que ele falou agora, né, porque só tá aqui cache progresso, mas eu não sei o que que ele falou. Eu vou ter que voltar lá agora, vou ter que voltar lá no, vou ter que, ching, mas peraí, acho que se eu ir nesse primeiro aqui, eu volto pra lá, vamo ver. Beleza, voltei aqui, vamo dar play aqui, e beleza, tá aqui ó, guest progress, vamo lá naquele cara lá ó, ele fica lá, naquele ponto rosa lá, tá vendo, dá pra ver de longe aquele ponto rosa. Ok, né, tô chegando aqui no cara, vou chegando aqui pro que que tá perguntando, excelente, você precisa encontrar 3 mystical screws que está espalhado pelos mapas, é, vá encontrá-la, beleza, vou aceitar aqui, e bom, né, agora eu vou ter que achar 3 coisas que eu não faço ideia o que que é, mas tá espalhado pelos mapas, então vamo procurar, né mano, ching map aqui ó, vamo procurar todos aí, né, vamo começar aqui pelo fire e depois a gente vai continuando, caso eu achar alguma coisa, eu volto com o vídeo. Beleza, né mano, eu consegui aqui as 3, né, pelo que eu entendi, o que que eu fiz, eu vou explicar aqui pra vocês, o que que eu fiz, eu fui no ching map, tá vendo aqui no menu ching map, eu fui no mapa do fire, fui no mapa do water, e fui no mapa do light, tá vendo, eu fui nesses 3 mapas, e tipo, eu só joguei ele, fiquei paradão lá, e do nada, e do nada aumentou, então, é só, o que eu entendi até agora, é só você ficar parado, tá, quer ver ó, vai tá mostrando agora, vai tá mostrando, tá mostrando aí agora, tá vendo aí, tipo, tá ali 2 barra 3, ali em cima, tá vendo ó, o cast e a cast, tá, 2 barra 3, e do nada sim ficou 3, né, então, pelo que eu entendi, é só você ficar parado nesses 3 mapas, né, que eu consegui nesses 3, então tenta fazer nesses 3 também, fire, water, e light, né, beleza, né mano, é, eu só fiz isso, tá, então, beleza, vamos lá voltar pra aquele mago lá, no star, standard, beleza, vamos voltar lá, e falar com ele pra ver a próxima cast, ok, beleza, né, tô chegando aqui, não sei se deu pra vocês entenderem muito, mas tipo, eu só fiquei parado naquele mapa do fire, water, e light, e pronto, eu ganhei, né, eu consegui aí, a cast progress 1 barra 1, 1 barra 3, 2 barra 3, e pronto, né, agora vamos ver aqui ó, Congratulates, you completed todas as casts, you have a white sound element, open your book elements to try out, beleza, né, aí pronto, já ganhei, entendeu mano, é, eu só fiz isso, entendeu, e beleza, né, eu só fiz isso, então, eu espero que você tenha gostado do vídeo aí, é, eu vou tá editando esse vídeo aqui, eu não sei se deu pra entender muito, né, mas, acho que deu, né, tipo, só fui nesses 3 mapas, matei lá 50 zumbis, matei 5 caras, fui 3 casts, se eu não me engano, né, então é isso, né, é, muito obrigado você ter assistido no final, falou, fique com Deus, muito obrigado, E ative o sininho, beleza, ative o sininho, se inscreve, e não esquece de se inscrever, tô brincando, tá, só deixa o like, se inscreve, ative as notificações, muito obrigado nesse vídeo, falou, fique com Deus e tchau